E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um negócio muito importante para as plantas. O adubo. Vocês sabem o que é isso? Mas o que é adubo? Vamos descobrir juntos! Imagine que as plantas são como a gente. Precisam de comida para crescer fortes e saudáveis. Sem comida, não tem como crescer, certo? O adubo é tipo a comida das plantas. Ele é essencial para o crescimento delas. Ele tem os nutrientes que elas precisam para se desenvolver. Sem esses nutrientes, elas não conseguem se manter saudáveis. Sem adubo, as plantas ficam fracas, sem cor e não crescem direito. Elas realmente sofrem sem ele. É como a gente tentar viver só de água. Não dá certo, né? Precisamos de uma alimentação balanceada. Então, já sabe, adubo é vida para as plantas. Não se esqueça de adubar seu jardim. Existem dois tipos principais de adubo, o orgânico, que vem da natureza, e o químico, que é produzido em laboratório. O adubo orgânico é como uma vitamina natural para as plantas. Ele é feito de coisas como restos de comida, folhas secas e esterco. Já o adubo químico é como um suplemento alimentar, com nutrientes específicos para cada tipo de planta. Cada tipo de adubo tem suas vantagens, mas o importante é saber usar direitinho para não exagerar na dose. O adubo orgânico é o queridinho de quem gosta de uma vida mais natural e sustentável. Ele é feito de coisas que a gente encontra na natureza, como restos de frutas e legumes, casca de ovo, borra de café, folhas secas e grama cortada. Tudo isso se transforma em um poderoso adubo. A vantagem do adubo orgânico é que ele libera os nutrientes aos poucos, alimentando as plantas por mais tempo e de forma contínua. É como comer comida de verdade, te dá energia por mais tempo. E as plantas adoram. Além disso, o adubo orgânico ajuda a melhorar o solo, deixando ele mais fofinho e fértil para as plantas. É como um spa para a terra. E o resultado? Um jardim mais saudável e vibrante. Adubo químico. Química que ajuda. O adubo químico, também conhecido como adubo inorgânico, é feito em laboratório. Ele contém uma mistura certinha de nutrientes que as plantas precisam, como nitrogênio para crescer, fósforo para ter raízes fortes, e potássio para florescer. A vantagem do adubo químico é que ele age rapidinho nas plantas, dando um up no crescimento. É como um energético para as plantas. Mas cuidado para não exagerar na dose, porque o excesso de adubo químico pode prejudicar as plantas e o meio ambiente. Como usar adubo sem mistério Vamos descomplicar o processo de adubação para que suas plantas cresçam saudáveis e fortes. Usar adubo não tem mistério, mas é importante seguir algumas dicas para não errar na mão, e garantir que suas plantas recebam os nutrientes necessários. Leia sempre as instruções da embalagem do adubo. Cada um tem um jeito certo de usar. Isso ajuda a evitar problemas e maximizar os benefícios. Aplique o adubo ao redor da planta. Nunca em cima das folhas ou do caule, para não queimá-los. Isso é crucial para a saúde da planta. Regue bem as plantas, depois de adubar, para ajudar os nutrientes a chegarem nas raízes. A água facilita a absorção dos nutrientes pelo solo. Adube suas plantas a cada 15 dias, ou uma vez por mês, dependendo do tipo de planta e do adubo. Manter um calendário ajuda a não esquecer. Lembre-se, adubo demais faz mal. Excesso de nutrientes pode prejudicar suas plantas. Comece com uma quantidade pequena e vá aumentando aos poucos se precisar. Assim, você evita problemas e garante um crescimento saudável. Quem não ama flores, né? Para ter flores lindas e cheirosas, o adubo é essencial. Existem adubos específicos para flores, ricos em fósforo e potássio, que ajudam na floração. Você encontra esses adubos em lojas de jardinagem ou supermercados. Para ter flores o ano todo, adube seus vasos a cada 15 dias durante a primavera e o verão, que é a época em que as flores mais crescem. E não esqueça de regar suas flores com frequência. Elas adoram um banho de água fresquinha. Com essas dicas, suas flores vão ficar um espetáculo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um gostei. Se você não for inscrito, se inscreve. Aqui tem sempre muitas dicas sobre o cultivo de plantas. Segue a gente também no Instagram, arroba flores e terapia. Lá tem humor e dicas. Porque cultivar plantas é uma terapia para a vida. Até o próximo vídeo. Tchau.